Aqui tinha um pedro e fruta, agora é silêncio e pó Faz tempo que eu fui a luta, o tempo era o tempo só Uma arminha de outros ventos, e agora descanto em paz Bairi a dois sentimentos, que te fiz nunca mais Quem é capaz de matar o mar, tem o escuro no coração Quem sou eu pra matar o mar, eu vou recando o mar Com a água da canção, quem é capaz de matar o mar Tem o escuro no coração, quem sou eu pra matar o mar Eu vou recando o mar, com a água da canção Você tem medo de que? De não dar tempo Você tem fome de que? De reconhecimento Você tem medo de que? Aqui tinha uma pessoa, que olhava dentro de mim Às vezes a vida é boa, o mundo não é tão ruim Parece que tudo passa, e a coma do tempo dói De tanto que tinha graça, a gente era quase herói Mas quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Quem é capaz de matar o mar, tem o escuro no coração Quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Você tem medo de que? Você tem medo de que? De não dar tempo Você tem fome de que? De que? De que? De reconhecimento Mas quem sou eu pra matar o mar, com a água da canção Eu vou recando o mar, com a água da canção Est-ce que te paga? Não te paga, não te paga É o meu arrependimento Não te paga, não te paga Est-ce que te paga, não te paga Não te paga, não te paga Obrigado.